Música Olá, eu sou a Isa E eu sou o Léo E juntos somos Vidas Sem Trilho Em rap, batalha ou espetáculo Rima espetáculo Não, rima sempre tem, né, mano? Rima espetáculo É assim que é assim As respostas mais engraçadas nas batalhas A gente vai assistir junto com vocês Prazer Crio Do canal Rimas Elaboradas HD Isso aí Mano, tamo junto Qualquer coisa é nóis É nóis Preparado? Pegou a pipoquinha Pegou a aguinha Coquinha Cervejinha Então partiu Pegou o cachorrinho? 3, 2, 1, foi Você é Maia Zé Não sei que levou mais tiro Sua cara ou seu pé Isso mesmo Não é à toa Isso daqui foi troca de tiro Isso daqui é troca que fez boa E aí Esse Mike Filha da puta Tem que já dizer Que eu faço assim Desculpa Demorou agora Tá chegando o Mike Então vai resolver com o cara Você é otário Segundo seu pé E aí Mike Vamos te resolver Agora eu não conflito Como que é andar com o brinquedo Pra ele se sentir mais bonito Lembra Essa brincadeira Faça que sua vida nunca cruza na fronteira E você que é o cara mais feio Não se sente bonito Nem será com o tubarão Os caras são foda Deve ser um cara bem feio Meu Deus do céu A galera começa a pular No meio Vem uns caras voando Muito bom Aê Como eu faço Você é asiático Então eu sou feio Agora você é frio Só que plasmático Sabe por que eu tô falando Você é feio ao quadrado Você seria o quarteto fantástico Tá bom Mas você é muito feio Fala pra geral Diz que planeta Você veio Agora eu amo ele Eu sou feio mais de honra Por que você quer saber o endereço Se você mora lá Bicho, aí quebrou Até o cara que foi na rimada Foi pular Quem murgiu no Insta Foi você Foi você Perdeu a namorada Você ficou com você Ai, eu tô na sofrência Perdi minha mina Pra quem tá doente Já matou a prima Ela virou medicina Eita Eita Medicina Pra quem é imbecil Olha o tamanho da seriga O bebê zotacinho No teu coto tranquilinho Foi ribotinho É que eu sou do recrime O cara no conjunto, mano É, e cê tá me tirando, ué E o Fernandes vai zoando Veio cheio de ódio Não é o TH que tava apresentando o vídeo? Cadê o nome? Aqui PH é o nome O TH e o Fernandes Não sei E fez uma minha Que vai cheio de ódio Não tira nem calcinha Não chega na preliminares Eu excluo São Paulo Todos os lugares Eu vou mandar de você Fica ligado Eu não tô te tirando Porque você é muito pesado Aí não dá E você com esse peso Nunca dá pra tirar do lugar Eu sou o mesmo pesado O Zé Buceta E te nocautei O Kool-Kolby com minha peca Isso que acontece Esperando o DF Arrubou o Pão Express Você não representa Igual o Jack Bauer Agora o E-Ronda Tá usando o Black Power Não tem nada O que é E-Ronda? É o carro? O E-Ronda é o... É o lutador de sumô Do Street Fighter Meu Deus Você é gordo igual o Mantilex Quando nasceu o médico Falou Eu vou olhar na Pokédex Ai Pokédex Agora eu quero você responder Ele olhou na Pokédex Você é otário Falou Ele é mais forte que o Viu-Tú Então ele é leitário Aê Ele escapou bem É que eu sou Ash Você é rarudo E hoje se chama Esse daí Que eu te ganho Eu sou corticudo Ai Tá ligado irmão aí Nossa Os caras são muito nerd Sabe o nome de todos os Pokémon Você é doido Que porém o Botinho do Free Sabe a minha barra? É essa 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 O Bob é esse arrasco Nada real que você falou Você é louco Você nasceu Deve ser de um ignorão Porque tá servendo em Naborco Aí É Pato, Pikachu Ah, esqueci o que aconteceu Dinorão, rinoceronte Não é um porco Vou explicar agora Porque você já tá morto Ai Você não é porco Não sabe Ela tá maluca Se tu bota a melancia Na boca Vira um leitão É uma puruluca Deus do céu Eu acho que é um futebol de dente Eita Um jogador tá adiantado O outro cai desfalcado Ai que dó Mano, zoando os dentes do cara Que faio Um tá adiantado O outro desfalcado Enquanto esse dente Tá impedimento Você não conseguiria ter uma rima Nem se por acaso Você é com praça Nenhum consorte O meu dente Tá jogando futebol O seu é separado Acho que tá num divórcio Quer falar de Danilo Gentili Mas eu sei que de noite Você não tá sorrindo Ai Lembrando o mar Fazendo freestyle Rima agora Você não aprimora Salvador Vamos tirar uma foto Enquanto você sorri O dentista chora Ai A rima boa Ele não esquixa Acho que agora Eu encontrei a tal Da água de saldicha Na rima eu tô no caminho A gata saiu contigo E disse que você tem um frango A passarinho A rolinha Vai tomar no c... Você me encaixa nessas linhas Frango de passarinho E eu tô percebendo A galinha da tua vida Colou e saiu correndo Aê Onde é que a gente escolhe Poli, poli, poli Eu tô sendo convente Sempre rasgatando Descendo do poli Hummm Lá Sujeito vai chegando Olha só todo esse trego É que não tem gatinho Tá rimando com outro gato Prime Meu amor Espero que você se entenda Meu amor O amor de quem é gata? Ou Vivo e pole dance Sempre é campepe Vivo e pole dance Hoje já conhece Amigo da ossa Legal House play Da Marília Mendonça Sujeito vai chegando E a rima não é fanática, eu te dou um beijo e uma fralda geriatra que eu tô pronto pra rimar sem cometer vacilo. Hoje é dia de serenata no asilo e Nicola volta e quando chega, demonstra a rima cabulosa e eu tô pronto pra aprender com as idosas. E tudo que se mantém tá dentro do meu coração, pois a vida é o ensinamento, é mais do que uma lição. Cara, é a primeira rima online que eu tô vendo. É, tô tentando entender, tipo, são dois caras que mandam. Tá vendo, ó, apresentador e esse aqui são os dois que mandam. Mas por que que eles não tão com o vídeo? Ah, não sei, né. Tudo que se mantém tá dentro do meu coração, pois a vida é o ensinamento, é mais do que uma lição. Quando pega uma idosa, tem que falar no ouvido, mas cê tem que conferir se tem aparelho auditivo. Tá ligado, mano? Minha rima que esbalda. Ganhar iPhone é bom, o difícil é trocar a fralda. É isso que eu quero no improvisado. Me dá beijo, abraço, aprendizado. Cê tá ligado que a rima já protesta e ainda me diz o que meu avô fazia nas festas. Ela sempre conta uma história fada e fala, Cris, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Isso é bom demais, é por isso que eu pego as cores em Minas Gerais. É, e o que que vocês pensaram? Antigamente a gente caminhava na rua, parece que os tempos mudaram, mas eu sigo tranquilo em primeira instância. A idade nunca foi uma distância. Elas falam assim, idade não incomoda no amor e já joga o popô. Sabe qual que é o problema, mano? É muito maneiro, vai com o nariz estampado que não vai no cheiro. E ela gosta disso sem desvio. Onde ela morava era um terreno baldio, mas onde tem casas e várias pessoas. Eu e minha velhinha flutuando nas canoas. E a novinha que eu peguei na minha cidade, a velhinha na verdade, falou que o cão dela era da minha idade. Achei legal, falei caralho, a humildade, isso aí é uma pessoa com maturidade. Você tá ligado na improvisação? Ela me disse que na época dela os dinossauros eram animais e tinha uma ação. Por isso que eu faço aqui, Nicola Zol, Pericristo fazendo esse frio. Só o cara quebrou, não conseguia mais apresentar. Não tinha fim a parada, velho. Pera, tô fazendo esse frio. O cara que é G1 e M, quem é o G1 e M, os caras do meme. E sem maldade agora me obedece, quem é o G1 e M, eu pergunto os caras, fala quem é esse. Esse cara pega a voz e não flow do DBS, perguntar de você, eu pergunto no INSS. Aê, aposentado pensionista, você tá ligado, puta aí, então só me dá puxa. Eu pego no voo, a sua vai virar freguenta, eu não falo da sua que eu não curto falar de ex. A cara do maluco. O G1, pega minha voz em cima da batida, é o cara que gosta de pegar peito caída. Aê, você vai ligar no pão de dó. Fazendo a gris de maçã. Deixa essa fita de vó fora do negócio, velho. Eu não curto essa rima com as vó, mano. Não, o negócio de vó é sério, mano. Vai que ela já morreu. Meu Deus, aí é uma... Nossa senhora, velho. Nossa. Aê, aê. Ó, 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 ó. Aê, mano, agora você vai tomar o pau. É peito caído, você falou no instrumental. Até porque você voou a nuvem da vó. A Americano Pai, ela morreu se chupando o meu pau. Meu Deus, não, teve umas muito boas, mas teve outras que, pelo amor de Deus, Ah, velho. Ai, amado. Deixa as vó de fora, deixa as vó de fora. Aí, eu ri pra garrafa. Deixa as vózinhas. Não, a vó é fai, a vó é fai. Se alguém rima com a minha vó, já toma um tirão na boca, né? Oi. Ô. Oxi. Vou ficar lá mexendo. Bom, aí, se vocês gostaram desse coletânea de rimas, deixa seu like. Deixa seu like, comenta aqui embaixo qual que você gostaria de ver. E tamo junto, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você poder ficar sabendo quando o seu vídeo que você pediu sair no canal. Obrigado por acompanhar, até o próximo. Tchau.